Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo de Ark na nossa série PVP, galera. É o seguinte, pessoal. Bom, primeiro eu tô com o Lissing aqui, fala aí, cara. Fala aí, pessoal. Isso aí. Hoje eu tava pretendendo trazer, na verdade, o vídeo da nossa série PVE, lá no servidor privado, mas o server tá off, teve a atualização do jogo, a galera não atualizou ainda o servidor, e eu não consegui logar lá, eu fiz umas coisas em off hoje à tarde que eu ia mostrar pra vocês, mas, beleza, não vai ter jeito. Então, o que a gente vai fazer, galera? No episódio de hoje, aqui no server PVP, a gente tá precisando pegar obsidiana, então a gente vai lá nas montanhas, tá, pra farmar um pouco de obsidiana, e a gente vai aproveitar também já pra mostrar aqui pra vocês a base que a galera construiu lá no norte. Lá no norte não, na verdade, lá no topo da montanha, que é uma base de farming, beleza? Uma das águias tá lá, então o Lissing, na verdade, vai montar aqui na águia e vai me levar lá. Bora lá, cara? Bora, bora. Antes mostra aí o nome da... Ah, é, a galera sugeriu aqui mudar o nome do Tigre, então a gente colocou a Kira, e aqui o KN e o KS, só por causa que, né, foi eu e o Lissing que domamos aqui, então tá com o nome dela aqui. Beleza? Então bora lá. Eita, o Sky Boss tá lá em cima, velho. Ah, só subir aqui, eu vou subir aqui, eu vou pegar ele. Beleza. Bora lá, mano. Seguinte, galera, eu tava aqui estudando também, a galera deu uma desanimada aqui em jogar PVP nesse servidor. Tá, tipo, tá... Tá vendo? Tá sempre o deserto, o Shadow que tá construindo mais a base lá no norte, coisa e tal. É ruim de subir nessa escada aqui. É, eu nem vi onde tá essa escada, cara, pra falar a verdade. Então, galera, talvez a gente esteja pensando... Diga aí nos comentários desse vídeo aqui. Bora aí, me pega aí que eu vou falando aqui com a galera. Aí, pronto. Ah, me digam aí nos comentários desse vídeo, galera, o que vocês acham? Depende de a gente começar uma série PVP, a gente pode chamar, de repente, quem joga lá no servidor privado, ver se alguém quer fazer também. Porque aqui tá, basicamente, eu, o Lissing, farmando bicho, o... Eita, tem uma galera lá embaixo, hein, velho. Onde? Ali, ó, dois carnes e um rex de alguém ali, montado ali, ó. Vixi. Ah, vambora, vambora, vambora. Será que é o Swarm? Acho que não, eles não vão vir tão mal equipados assim. Será? Ah, vai saber, cara. A galera tá aí embaixo. Pô, tô... Bom, vambora, cara. Tem alguém lá na base, que a coisa eles avisam a gente. Então, galera, isso que eu tô falando, aqui a... O Edson tá lá. Ah, beleza. Beleza. A base, a... Ficou acabando um pouco abandonado aqui, a... A série, coisa e tal. Porque a galera deu uma desanimada, então fica pouca gente farmando. Na verdade, quase ninguém farma. Eu, o Lissing, sabe pegar bicho. O Shadow faz alguma construção, coisa e tal. Então, talvez, a gente cabe, de repente, começando uma outra série PVP. Eu não sei, o que vocês acham? Deixa aí nos comentários, eu quero saber muito a opinião de vocês. Posso fazer episódios longos, eu vi que a boa parte da galera gostou, que eu gravo episódio longo e divido em várias partes, né? Quando eu tiver com a internet certinha, vai ficar mais bem distribuído os episódios, certo? Então, me digam aí o que vocês acham. Ó, tem um metal aí, e aqui tá a base, ó. É, vou mostrar aqui a base. Aí, beleza, galera. Essa aqui foi a base que o Shadow começou a construir. Olha que da hora. Pousa a ague aí, vou mostrar aqui. Beleza. Só guardar com os espinhos aqui. Aí, boa. Então, galera, aqui foi a base que... Aqui foi a base que o Shadow... Aqui foi a base que o Shadow construiu, tá? Pra gente farmar e coisa e tal. Ele colocou turret, colocou gerador, ele fez uma baita base aqui. Na verdade, essa base atualmente tá mais bem equipada do que a base lá, a principal, atualmente, né? Essa base aqui tá... Qualquer um pode chegar lá de águia e... Não, é, lá, cara, você chega lá de boa, você pula de águia, você passeia lá se você quiser. Porque os bichos tão no Pacífico e não tem arma. Aqui, meu amigo, se você chegar de águia aqui perto, cara, você é fuzilado. Que não tem como você chegar. Aqui só dá pra chegar voando. E se você chegar voando aqui, tem dois turret aqui no meio da tua fuça aqui. Já acaba com a tua raça aqui. Não dá nem chance de você chegar perto. Então essa foi a base que o Shadow fez. Ficou bem legal aqui. Ficou bem foda. É, dava pra entrar aqui, mas botaram admin. Ah, pra quê? Não sei. Ah, vacilo. Vambora. Bora. Vamos pegar, vamos lá onde tem obsidiana. Só ficar esperto e tá anoitecendo. Se for muito longe, compensa mais esperar de novo e esperar amanhecer, né, cara? É, peraí que eu vou dar uma volta aqui. Tá, beleza. Aí, pegou. Opa, caí, velho. Caí. Deixa eu vir aqui pro meio, que é mais fácil você me pegar aqui. De novo? Aí, me pega aqui que é mais alto então. Aqui eu não caio. É que eu tô caindo porque você tá me batendo ali. Aí, boa. Aí, boa. Aí, agora sim. Agora os obsidians são no... na torre vermelha ali. Tá, quer ir agora ou quer... Bom, vamos agora, né? Acho que tá de boa. Ou quer esperar amanhecer que já vai anoitecer de novo? O que você quer fazer? Ó, deixa eu ver aqui. Anoitecer? Não, são meio-dia, velho. Ah, então é... Ah, então é meio a neblina aqui que tá... Tá meio... Que o céu tá amarelado. É, pra mim também tá. Ah, de boa. Então, bora lá. A gente vai aproveitar a forma obsidiana, galera, mas... Tá acabando aí. É, qualquer coisa pousa aí onde der aí. A gente descansa e depois vai. Então diga aí nos comentários desse vídeo, galera. O que vocês acham? A pretona que a gente domou? Da... Eu e o Lissinho domamos? Então diga aí nos comentários o que vocês acham. Depois a gente começar uma outra série de PVP. O que vocês acham? Porque aqui a gente tá ficando um pouco... Tá... É difícil, né? É legal de fazer uma série dessa quando todo mundo, né? Se é pra fazer uma base grande, arranjar treta... Todo mundo tem que jogar certo, né? Então, a galera meio que abandonou e coisa e tal. Tá um desânimo aqui. Vou pousar aqui. Beleza, pousa aí. Só vê se não tem nenhum bicho muito tenso perto. Só pra, né? Não correr muito risco. É, tem um bicho ali. Não sei se é um Rex. Acho que não. É, pousa do outro lado do rio ou qualquer coisa. Ih, tem um espino ali. É, olha ali perto da cachoeira ali, ó. Sobe ali na cachoeira. Eu sei que deve chegar. Acho que chega. É, ali tem um bronto, tem uma base ali. Ali não vai spawnar o bicho. Pousa lá. Só tomar cuidado pra não ter nenhum turret ali, né? E a gente acabar tomando na cara aqui. Não, não vai ter turret. Acho que não. Ah, e pousa aqui, ó. Que aqui tá de boa. Tem um carna ali. Não, é só pra descansar a estamina rapidão, é de boa. É, pronto. Então pensem aí no que eu falei, galera. Me deem sugestões aí, né? Aí, vamos embora. Bora, bora. De repente, até se for um servidor PVP aberto, alguém pode vir jogar com mil de vocês e coisa e tal. Talvez seja... Seja uma coisa diferente. Tô tomando uma coisa ali ou impressão minha? Um estego? É. Não, acho que tá morto o estego, hein? É, tem um carna ali, tritando. Tá morto. Tá morto. Já era. EG. A gente vai lá na torre vermelha, farmar a obsidiana? Aham. Beleza. Se tiver, né? É, acho que sempre tem, né? A não ser que alguém tenha acabado de farmá-la. Senão dá pra ir no vulcão também, né? Não sei se o vulcão é de boa. Ah, sei lá. Eu nunca fui no vulcão nesse server. Não sei se tem alguma base lá. É, então, eu não sei como é que tá. Mas provavelmente deve ter. É. É, lá é um lugar bom pra construir base, né? É bem isolado. Não dá pra... É, tem obsidian, metal, tudo pronto lá. É. Não dá pra construir perto dos pilares, né? Ah, não sei. Acho que não. É, porque se não, se alguém quisesse invocar o Bruno de Moda e ele tivesse base perto, né? Ia dar merda. É. Sei lá. Isso aí, galera. Vamos chegar lá perto. Pegar obsidiana. A gente quer obsidiana e você precisa construir o quê com obsidiana? Fazer o cantil de novo por causa dos polímeros? É, roubaram o meu cantil. Eu vou fazer mais e... Ah, tem obsidiana aqui já. Solta aqui, ó. É. Tem um monte aqui já. Tá cheio, o return morreu. Mas morreu como? Deu pra ver? Não, só apareceu que ele morreu. Ah. Aí, bora formar obsidiana aqui. A águia não vai aguentar muita coisa, então pega só obsidiana. É, vou pegar... Aham. É, pedra e metal eu vou jogar fora. Vou pegar só obsidiana mesmo. Caralho, não vem nenhuma obsidiana, velho. Ah, aqui embaixo. Ah, vou descer um pouco aqui que tem mais aqui embaixo. Beleza. Ah, tem bastante obsidiana aqui, né? Aê, certo aí, mano. É, aqui o loot é mais baixo do que no... Aqui tá cheio. É, aqui embaixo tem bastante... Onde tá a águia? Você pousou ela aí em cima? Aham, peguei ela, pousei mais aqui pra baixo. Beleza. Aqui o drop é mais baixo do que no servidor... Lá, customizado, né, galera? Então tá bem mais trabalho de farmar... Esse tipo de coisa aqui nesse server. É de boa. Quantos que a gente precisa, mais ou menos, Olissem? Ah, tem que pegar bastante. Tem que pegar bastante, porque a galera também vai usar e vai acabar rápido. Beleza. Deixa eu já dropar aqui as coisas que não vão ser. Depende de quanto a águia aguentar. Vamos levar o máximo que der. É, porque ainda a águia vai ter que me carregar, né? Mais peso ainda. É, mais peso ainda. Aqui, ó. Aqui... Opa, acerta aí, mano. Aí. O pessoal não tá mais entrando aqui, velho. Aqui no server? É, desanimaram. Não sei o que vai acontecer. Então, é isso que eu tô falando pra galera, velho. Eu vou deixar os inscritos falarem aí. Se eles querem que eu comece uma outra série... Nem que for sozinho, eu chamo alguém. Se você quiser jogar lá, você joga também. Porque a galera desanimou, velho. E farmar pros outros é foda, né, velho? Quando todo mundo farma, quando todo mundo trabalha, é uma coisa. Agora, só a gente toma bicho. Aí agora a gente sai pra farmar. Na verdade, o que eu tava falando, né? O Shadow que construiu coisa pra caralho e fez aquela base lá muito louca. Mas boa parte da galera sumiu, desanimou e tal. Então, né? Ah, eu tô curtindo, cara. Eu tô curtindo jogar aqui. Tô farmando, tô pegando as coisas. Tô em... Nem estamos farmando agora, né? Ah, então, eu falei. A ideia de jogar aqui com alguém é da hora. Mas é que é assim. Então, tem que tomar cuidado pra ninguém mais arranjar a treta, né, velho? Porque depende só da nós... Tipo, pouca gente se preocupando aqui em farmar e construir coisa e tal. Opa, ouvi ataque aí. Ah, é inseto na águia. Decola, 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 decola com ela. Me pega aqui. Peraí que eu vou matar ele. Tá. Porque aqui a gente já limpou boa parte dos obsidianos desse lado também. Dropar aqui. Nossa. É ruim de morrer esse inseto, hein? Cara, esses bichos é chato pra caramba, velho. Morreu. Ah, me pega aqui e vamos pro outro lado ali, que aqui a obsidiana já foi boa parte. Eita. Ó, tem uma ali embaixo. Caralho, buguei, velho. Tô dentro da águia. Tô dentro da águia. Dentro? Tô dentro da águia. Ah, agora desbugou. Aí. Ó, aqui tem mais, né? Leg, leg. O que tem? Ah, pousa ela aí, então. Vamos pegar aqui. Ó, tem uma base lá em cima, velho. Tem um... Já vi um... Eu já vi um... É dos russos, não é? Sei lá. Não sei onde que é a base dos russos aqui. É aqui nessa torre aqui mesmo. Não. Só vamos tomar cuidado com o turret. É, então é melhor a gente nem chegar muito perto lá, né? Porque senão é GG. Só vamos ficar aqui nas beiradas e... Que já tá tendo bastante também. É, de boa. Acerta a pedra aí, mano. Ah, dur. Aqui não tem mais nada. Aqui é a pedra normal. É, aqui tem bastante metal. Eu tô aqui em cima vendo se tinha mais obsidian, mas não tem aqui não, cara. Vamos dar a volta. Aí, beleza. É, isso vai... Desce um pouco e a gente dá a volta na montanha. Vamos tentar ir pelo outro lado. Melhor não chegar muito perto da base dos caras, não. Se não... Tomar um tiro à toa aí e GG pra nossa águia. Não é? Morre muito rápido. Você nem percebe nada. É. O que é esse bicho? Anquilo. Anquilo. Tá vendo alguma coisa? Ih, ali tem uma base. Acho que é dos Allianz, não é? Acho que é. Tem quantas obsidianas aí? 14. Você tá com quantas aí? 14. Tô com 29. Ah, pegou bem mais aqui, ó. É, pega mais um pouco, cara. Depois a gente volta, porque é uma que a gente também nem consegue carregar muito peso. Ih, tão tretando ali os bichos. É. É, pra cá não tem muito mais obsidianas, não, né? Não. Acho que não. Vou tentar descer mais um pouco. Ah, se não a gente leva essas pra base e depois a gente volta e pega mais. Ah, a águia tá de boa, por enquanto. Aham. Peso. Beleza. Tá menos da metade ainda. Dá pra pegar mais. Tá, vamos ver se a gente acha num lugar aqui razoavelmente seguro, né? Não vou chegar muito perto dessa base. Vai que tem alguma torre escondida? É. Aí, GG. Isso aí. Vamos dar a volta aqui, ver se tem... Ah, eu não tô vendo mais nenhuma, velho. Vamos voltar? Tá, vamos voltar, então. Aí a gente espera qualquer coisa spawnar aqui mais um pouco e a gente volta. Que é melhor de correr o risco e acabar perdendo essa daqui também, né? Ó, pessoal. Aqui que a gente fez a... Basezinha de farming na live, lembram? Então, já era. Já era, já era. Ah, essa aqui era a basezinha que a gente usava pra farmar? Aham. Agora essa base daí de baixo, não sei de quem é não, mas a nossa basezinha ali já era. Ah, tem um anquilo lá e tem o IWRI lá, o Yuri. Yuri tá lá? Ele tá lá. O que que fez aquela base? É, ele tá com o anquilo lá. Acho que ele tá formando metal aqui, então. Ah, beleza, então. Melhor ainda. É. É, a galera depois só precisa se juntar um pouco pra... Pra tomar mais bicho, né, velho? Que a gente tá com quase nada. A galera... A galera... Eu falei... Sabe quando a gente tinha tombado o Rex lá? Não sei, sei. Então, eu falei pra galera que eu ficava até... Até a hora de acabar o timing, né? Por mais que... A efetividade não tava muito boa... Mas, beleza, né? Rex 120 já é melhor que nada, né, velho? Sim, sim. Mas a galera não quis, que não sei o que... Eu acho que o cara não gostou não, velho. O cara que derrubou o Rex. Porque o cara ficou um tempo on, tá ligado? Abaixando a fome dela. Então, tipo, não foi que nem os caras falaram que... Ah, ele derrubou e quer que a gente dome. Mas o cara ficou um tempo online também. Ah, sei lá, mano. Ah, sei lá. Sei lá que passa a cabeça da galera. Mas de boa. Pô, a gente tenta nós mesmos derrubar um Rex e a gente doma. Pronto. Sabe o que seria esquema, Olissen? O quê? Pra gente domar uns escorpião pra ficar pegando ovo, né? Pra domar um Rex com efetividade alta. Sim, que nem o Frost fez antes da gente ser detonado. Exatamente. Vamos pegar um dia. E aí sair domando bastante escorpião. Pegar um macho só e várias fêmeas. E aí a gente já começa a fazer ração pra Rex, velho. Nós estamos trabalhando duro aqui, pessoal. É, que o negócio é insano, cara. OnQB, esses dias a gente tem ficado o quê? Até com as duas da manhã, né? Online aqui. Farmando, ocupando. É, ainda que eu tenho colégio de manhã. Exatamente. Mas eu fico. É, então. Olissen aqui faz companhia pra gente ter altas horas aqui. Só ontem que ele teve que sair um pouco mais cedo aqui. Mas todos os dias ele tem ficado até mais tarde aqui comigo. Aham. De fim de semana é GG. É, eu por enquanto tô de boa, porque esse quadrimestre na faculdade eu peguei matéria só tarde. Então, eu consigo encaixar os horários e eu posso ficar acordado até mais tarde. Mas agora vai virar o quadrimestre, outra grade aí. Já não sei como é que vai ser. Porque a galera, quando joga, joga de noite aqui. Então eu não sei como é que vai ficar. E de repente eu vou ter que entrar em outro horário aí. Mas vamos ver. Você estuda tempo integral, Olissen? Não, não. É só de manhã mesmo. É que de tarde tem muita coisa pra fazer e eu acabo só entrando de noite. Entendi. Mas às vezes eu entro à tarde também. Ah, beleza. Tá em que série, cara? Oitava. Oitava. Boa. Achei que tinha alguém nessa águia, mas não tava, não. Tá vazio. Eu consegui dar um jeito de jogar no médio, hein? Tá muito melhor. Opa. É, com aquela configuração que você me passou, eu até consigo arriscar um pouco no high, tá ligado? Mas aí dá muito frame drop, aí eu preferiria deixar no médio mesmo. É, compensa mais deixar no médio, porque eu não vi muita mudança do médio pro height. Ah, então, cara. É que eu não sei. Qual o placa de vídeo que você tem? É, GTX 750. Um giga. Ah, quase é. A minha é 760. Mas, na verdade, você coloca no high, cara, você vê bem mais detalhado os itens, cara. É, é verdade. Fica bem nítido o negócio, tá ligado? Porque aqui a gente, tipo, no médio, que é que eu jogo... Eu jogo no médio com algumas coisas no high, algumas coisas no epic, tá ligado? Mas, você coloca o gráfico mesmo no high, cara, nossa senhora, dá muita diferença, velho. Só que, tipo, a imagem... Quando a pessoa tá jogando no epic, você vê os vídeos dele e você fica... Carai! É, então, você não tá com uma placa fodida agora. Aí. Aí é esquema. Aí, boa. Beleza, vamos guardar... Tá aí, o boss pode tudo. É. Opa, entra aí. Aí, valeu. Aqui, beleza. Onde que tá guardando obsidiana? Nesses baús aqui? Obsidiana tá em minérios aqui, que eu coloquei ali. Aqui nesse primeiro aí. Ah, beleza. Vou fazer o cantil, mostrar pra galera como que é também. Beleza. Bom, vamos fazer um cantil. Então, o cantil, o cantil, galera... Tô gravando também, hein. Opa, isso aí. É, depois eu vou deixar o canal do Lissian aqui na descrição. Vocês vão lá, dão apoio lá no vídeo, se inscrevam lá no canal dele. Que ele também grava umas coisinhas de ar, que gravam um pouco de Minecraft também, né, Lissian? Tô gravando, mas não postei ainda, porque tô editando. Vou deixar pra postar depois. Você tá gravando Minecraft também? Não, mas ainda não. Ah, a gente precisa jogar umas partidas de Sky Wars, cara. É. Depois a gente combina aí, a gente traz umas partidinhas aí pra galera. Sim, sim. Ah, você já pegou tudo o que precisa pra fazer o... Já, consegui fazer nove, né. Nove, tem uma aqui. Dez. Beleza. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Beleza, nove polimire. Polimir. Aqui, vamos encher nossa water skin? Aê, boa. Beleza, dez polimire e já faço aqui o cantil. Beleza. Eu vou mostrar também como é que funciona. Beleza. Ah, esse pá é uma boa, que hoje não dá pra me ficar até muito tarde. Ah, eu vou mostrar aqui pra galera, peraí. Ok. Ah, esse é? Ah, é, o water skin. É, eu vou guardar aqui no armário, que depende de alguém que precisa usar. Aham. Se quiser um pra você, eu faço, quer que eu faço? Tem material pra fazer outro? Tem, se você pegar as obsidian, acho que tem. Tá, vou lá pegar então. Ah, e talvez amanhã seja uma boa a gente sair e pegar uns escorpiões, hein? Aí a gente traz pra cá já. Sim. Um ruim que gasta muito cimento. Deixa eu ver. Dois cimentos. Tá, dá pra fazer se você quiser. Tá, eu peguei aqui mais obsidian. Pega aí, vou dropar aqui. Aí eu dropei. O bom do cantil é que pelo menos ele não vaza, né, galera? É, ele não vaza e tem muito mais água. Ah, exatamente. Você já mostra aí. Beleza. Ele sim tá fazendo pra gente, porque eu não tenho level ainda pra fazer. Aqui eu sou level baixinho. Então não abri o ingrand ainda. Beleza, tá feito. Bora. Pega aí. Ah, aí sim, hein? Vamos ver aqui como é que ele é. Pega água lá no... Que boa. Vamos lá. Enchei de água aqui. Quero que ninguém me roube de novo. Né? A gente vai aqui dentro, galera. Coloca aqui, ó. Aqui e... E ele enche. Esse aqui, se eu não me engano, ele dá... Acho que dá pra tomar quatro vezes a... Ô, Liss, em quantas vezes dá pra usar o cantil sem recarregar? Quatro vezes? Umas três, eu acho. Três? Três e quatro. Ah, então. Aí é bem mais esquema, galera. Porque ele é levinho. E aí não vaza também, né? Senão você ficar voando, se tiver calor, você tem que levar um monte de water skin. Aí é foda. Sim, e ele dura bastante, ó. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Tô com sede. Vou beber uma vez. Gastou um pouquinho ali, viu? Então, é isso aí que ele faz, né? É. Tem mais água e dá pra você encher umas três vezes. É, acho que é três. Que eu tomei aqui também e gastou um terço, mais ou menos. E aí já... Já matou minha sede aqui e ainda sobrou bastante. É? É bom? Tá bom. Show de bola. Acho que é isso aí, né, galera? Amanhã... Não sei se o Liss vai ter tempo de jogar até um pouco mais tarde amanhã ou não, sei lá. Mas aí, pelo menos no começo, a gente acaba trazendo aqui uns escorpiões. E aí... Por que a gente quer trazer bastante escorpião? Porque a ideia é, quando a gente for domar rex, tentar manter a efetividade o máximo possível dela. E pra isso, a gente vai fazer ração, né, Liss, de rex. E aí a gente... É, a gente vai fazer aqui mais plantação também, que essa daqui já tá meio ocupada aqui. Eu não sei se a galera tá plantando... É, eu não sei se a galera tá plantando aqui ração de... De... Como é que fala? Pra ração de rex. Mas, de qualquer maneira, a gente pode puxar mais cano aqui, aumentar aqui a nossa plantação. E aí começar a fazer uma plantaçãozinha. No servidor PVE depois, galera, eu vou mostrar pra vocês. Na verdade, eu ia começar a fazer isso hoje, mas como eu falei, o jogo atualizou. E a galera ainda não atualizou o servidor lá. Mas depois eu vou mostrar pra vocês como é que vai ser. E aí a gente vai tentar domar alguns bichos também usando kibble. Beleza? Que ele mantém quase que 100% a efetividade. Então você pega um level alto, o bicho sobe 50, 60 levels. Eu tava falando com o Pedro lá, que joga com a gente. Ele domou um plesiosauro em 40 minutos, usando ração. E o plesiosauro subiu 60 levels. Então é show de bola usar os kibble. Apelão, apelão. É, o negócio... E o bom que o negócio demora pra estragar, né? Então você derruba um plesiosauro, você leva 12 na mochila e põe os 12 no plesiosauro. E beleza, só ficar dando narcótico e já era, véi. O negócio é show de bola. Beleza, galera? Bom, vou ficando por aqui, galera. Espero que vocês tenham curtido. Hoje foi o episódio um pouquinho mais curto. O episódio de ontem, de anteontem. Eu gravei um episódio bem longo e dividi em episódios, né? Mas isso só vamos fazer realmente quando der pra gente fazer episódios longos. Não vou ficar aqui fazendo ceirão aqui só pra fazer vídeos longos, que eu acho que não faz sentido. Beleza? Se você gostou, não esqueça de marcar como gostei. Se você não for inscrito, por favor, se inscreva. E a gente se vê na próxima, pessoal. Fala um tchau aí, Lissi. É isso aí, galera. Falou. Falou, galera. Lembrando que eu vou deixar o canal do Lissi aqui na descrição. Vamos lá, dê uma olhadinha. Ele postou um tutorial bem massa pra quem joga ARC. De como otimizar o ARC. Eu fiz isso de ontem pra hoje, galera. E acho que dá pra vocês notarem que o vídeo parou de travar bastante, tá? Então, dê uma olhada lá. O vídeo dele é show de bola pra quem tem um PC intermediário, um PC um pouco mais fraco. Ajuda muito. Ele explica bem certinho o que você precisa fazer. É só seguir passo a passo, que é bem de boa. E se você tiver alguma dúvida, você posta lá nos comentários. Depois o Lissi tenta ajudar vocês. Beleza? É isso aí. Isso aí. A gente se vê na próxima. Um abraço. Fui! Fui!